Um acidente no Vale do Jequitinhua chamou a atenção de quem passava pela estrada de acesso entre Capelinha e Angelândia. Olha lá, ó, ó. Essa aí é um caminhão de combustível, né? Pegou fogo depois de sair da pista e capotar, né? Perigo, né, gente? É, uma enorme coluna de fogo e fumaça se formou lá, né? Olha lá. Quem vai falar desse caso é o Fantônio Peça. Aí o Fantônio voltou com força total, né? Fantônio, me conta sobre esse acidente. Como é que foi, hein? Em Comédia, equipes do Corpo de Bombeiros de Diamantina e também de Capelinha, no Vale do Jequitinhua, se uniram para atuar no incêndio em um caminhão carregado com 23 mil litros de combustíveis. Segundo informações, o veículo viajava de Betim com destino à cidade de Setubinha, aqui no Vale do Mucuri, quando o motorista, ao passar por uma ladeira, segundo ele, perdeu o controle do veículo por conta de falha no sistema de freios. Informações de testemunhas apuradas por uma equipe da Rádio Aranã, junto à equipe do Corpo de Bombeiros, informou que antes mesmo do caminhão tombar, o fogo já começou na parte traseira do veículo. E aí, quando o veículo tombou à margem da rodovia, pegou fogo e aí o que se viu foi uma enorme coluna de fumaça. A equipe do Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, isolou e às vezes as pessoas estranham por que um isolamento tão grande, por que uma distância tão grande, é por conta do que aconteceu logo em seguida. As explosões nos tanques, em função da quantidade de combustível que estava acumulado. Então, o núcleo de emergências ambientais sediado em Valadares foi acionado para comparecer ao local do acidente, fazer uma avaliação a respeito da proteção, primeiro, do meio ambiente, das propriedades rurais, também das pessoas que estão em volta. Isso porque, Nicomedes, a possibilidade de ter vazado combustível para algum recurso hídrico, um rio, um córrego, também alguma plantação, alguma vegetação importante para a comunidade, tudo isso é avaliado pelo núcleo de emergências ambientais. E aí também a questão do procedimento de remoção desse veículo. Só para se ter uma ideia, Nicomedes não é só simplesmente apagar o fogo depois de extinto, ainda assim, a própria retirada do tanque, dos tanques ou do tanque, ela também oferece risco. Então, por isso, com o núcleo de emergências ambientais, juntamente com o corpo de bombeiros, as equipes participam de todo esse procedimento de atendimento ao fato, ao fogo. A fumaça pode causar, inclusive, algum tipo de problema no sistema respiratório das pessoas, mas também a questão de retirada desse veículo do local onde o acidente aconteceu. Se pede também, Nicomedes, que as empresas mantenham a ficha de manutenção do veículo em dia para não acontecer esse tipo de situação. Que susto, Nicomedes! Não bate assusto, né, Fantônia? Tem que olhar o sistema hidráulico, sistema mecânico aí, freios, né? Suspensão do veículo, isso é um perigo, né? Não, 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 não. Não, não, não.